Vamos lá, nesse vídeo vamos colocar o Sol Quem tá acompanhando os vídeos anteriores, não precisa estar ensinando esse Sol aqui Eu já ensino nos outros vídeos E aí vamos colocar esse Mi aqui, que é o Mi com a sétima e a nona Dedo 1 na terceira corda, primeira casa Dedo 2 na quarta corda, segunda casa O dedo 3 na segunda corda, terceira casa E o dedo 4 na primeira corda e na quarta casa Tá vendo? Mi com a sétima e a nona Vamos colocar esse Lá menor com a sétima e a nona E vamos colocar esse Ré aqui com a sétima e a nona Vamos lá Vamos para o próximo vídeo E aí